Oi maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser no site da Reni. Selecionei aqui peças da liquidação que eu sei que vocês amam, mas nesse vídeo aqui também vai ter algumas novidades porque a Reni lançou muitas coisas lindas, então eu quero compartilhar tudinho com vocês mas antes de começar quero pedir pra você que não é inscrita, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal deixa muito like nesse vídeo e corram pra ir me seguir lá no Instagram Primeira peça que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é esse macacão olhem só que peça maravilhosa! Eu gosto muito dessas peças assim mais coloridas afinal de contas, daqui a pouco a gente já chega aí no verão, aqui na minha cidade já esquentou mas enfim, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse macacão como ele tá uma peça linda, né? uma peça assim super chique na verdade, né? Ele tem essas mangas bufantes as mangas bufantes vai continuar com tudo aí, né? Nessa nova estação, na primavera e verão ele tem esse detalhe aqui na frente, sabe? Ele tem esse decote que eu achei super lindo e esse macacão aqui é um macacão jogger, né? Porque ele tem esse elástico aí no tornozelo ele tá custando R$199,90 esse daqui é novidade, né? Não tá na promoção e essa cor aqui é esse tom laranja outra peça que eu super amei foi essa calça olha só que calça linda, né? uma calça jeans, ela já vem com esse cinto aí eu gostei dessa cor dela, dessa lavagem, sabe? esse preto assim mais tipo detonado, sabe? gostei bastante, cintura alta que eu adoro essa daqui, ela tá custando R$159,90, né? só vai ter nessa cor preta outra peça que eu achei super super linda foi essa blusa aqui de mangas bufantes eu adoro essas peças com manga bufante esse decote quadrado, deixa o look aí com ar de mais elegante essa daqui tá custando R$49,90 e essa cor lavanda, esse tom roxo vem com tudo aí agora na primavera, verão olhem só essa saia aqui como tá linda é uma saia longa reparem só que o material dela é o material de tricô, né? e até ali mais ou menos é na coxa ela tem o forro pra baixo ela não vai ter mais o forro nesse look aqui, né? ela tá usando com essa blusa também que é de tricô eu não gostei muito do look todo, sabe? eu gostei assim, mas das peças separadas eu não usaria assim na verdade, se eu tivesse essa saia eu colocaria ela com cropped, né? nesse tom mais claro também que ia ficar lindo essa daqui, a cor dela é a cor beige e ela tá custando R$119,90 outra saia longa que eu achei super linda adorei essa cor, né? essas estampas essas peças aqui tá nesses tons assim mais do verão mesmo vocês já perceberam? eu gostei bastante dessa saia aqui esse fundo dela azul eu gosto desse tom azul assim mais claro, sabe? e essa daqui ela tá custando R$139,90 olhem só esse vestido preto como tá lindo, lindo, lindo eu gosto de ter essas peças assim pretas mais básicas, né? porque é tipo quero ir ali coloco esse vestido e tá pronta ele tem essa manguinha que é um pouco bufante ele também tem esse decote quadrado e na frente ele é cheio cheio de botões o comprimento dele é o comprimento mais curto e ele tá na promoção ele tá custando R$59,90 antes da promoção ele custava R$89,90 outro vestido que eu achei super elegante esse daqui tá lindo lindo demais essa estampa em pó é uma estampa atemporal que tipo dá pra gente usar em várias estações aí eu gosto, sabe? de adquirir essas peças com essas estampas assim que sempre estão em alta, né? o poá é uma delas esse vestido ele tem essa manguinha o comprimento dele ali vem até no joelho e ele tá custando R$59,90 ele também tá na promoção antes da promoção ele custava R$139,90 esse vestido aqui eu achei ele muito lindo uma peça assim mais fofa uma peça mais romântica na verdade eu adorei essa peça o comprimento dele é um comprimento mais curto adorei essa estampa, né? tem um tom de bordô ali que eu acho que tem uma enriquecida na peça ele também tem esse decote quadrado, né? e novamente as mangas bufantes adorei esse vestido achei uma peça assim bem, bem delicada esse daqui tá custando R$59,90 ele também tá na promoção antes da promoção ele custava R$119,90 essa peça tá muito linda e eu achei ele assim muito, muito barato outra peça que também está na liquidação é essa saia adoro essa saia acho uma peça assim mais elegante uma peça assim mais chique, sabe? ela é toda listrada, né? ela tem esse fundo aí branco ela também tem essa fenda aí na parte da frente amei demais o comprimento dela é até ali no joelho e ela também tá na promoção gente essa daqui tá custando R$39,90 muito, muito barata antes da promoção ela custava R$139,90 olhem só esse short como é uma peça bonita gostei dessa cor dele desse tom mais assim terroso terroso, sabe? achei bem lindo ele tem essa cintura alta que super modela o corpo e reparem só que ali na coxa ele fica mais fogadinho ele tem uma tipo uma textura, né? na verdade não sei se vai dar pra vocês verem mas ele é um pouco desfiadinho assim na frente a barra dele também é desfiada esse daqui também tá na promoção ele tá custando R$39,90 gente tá muito barato antes da promoção ele custava R$89,90 olhem só essa calça gente achei essa calça muito, muito linda é uma calça assim tipo um moletom na verdade, né? ela tá na promoção também ela tá custando R$79,90 antes da promoção ela custava R$119,90 e eu amei a cor dessa calça esse tom de roxo esse tom de roxo esse tom de lavanda estão super, super em alta muitas peças lindas e o melhor de todos a maioria delas na promoção com esse preci maravilhoso que a gente adora eu sempre gosto de compartilhar com vocês aqui algumas liquidações né? porque eu acredito que vocês adoram porque eu adoro comprar na liquidação às vezes eu coloco a peça no carrinho eu fico ali esperando lá baixar o preço né? pra poder fazer aquela economia quero saber de vocês qual dessas peças aí vocês mais gostaram quero pedir pra você que não é inscrita no nosso canal aproveita se inscreva aqui no nosso canal deixa muito like nesse vídeo vou me seguir no Instagram beijão pra todas vocês e fiquem com Deus adeus